Fala seus viciados em Gangsta Vegas. E aí como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então hoje estou trazendo para vocês a quinta parte de comparação de itens aqui no Gangsta Vegas. E dessa vez essas duas motos, sendo a do lado esquerdo, furador de estrada e a do lado direito, abraço obscuro. Essas duas motos são bastante parecidas, como vocês estão vendo aí. Elas são fechadas, porém o diesel vai ficar dentro de uma espécie de cabine que não dá para você ver. Então vocês possuem essas duas motos? Fala aí nos comentários. Porém a ficha técnica delas são parecidas. E eu vou mostrar elas aí na prática para vocês na rua, beleza? Então se vocês gostam desse conteúdo, se inscrevam no canal e vamos para o vídeo. Opa, estou de volta. E vou mostrar primeiramente para vocês aqui a furador de estrada. Porém, essa daqui foi lançada primeiro aí no jogo, beleza? A outra foi depois. Então vou mostrar as duas nível 3 e vamos ver a ficha técnica. Essa aqui faz 276 km por hora. Aceleração 1.98. Resistência 6.548. E função extra tem nitro. É uma coisa muito incrível e que a maioria das outras motos não tem nitro. Essa aqui tem. Então, vou olhar aqui a outra. Aqui. Abraço obscuro. Nível 3 também. Ela não tem nitro. Ela faz 259 km por hora. A aceleração de 2.39 e resistência de 7.290. Vou dar uma olhada rápida aqui também para fazer uma comparação. 276 e ela é 259. A outra ganha em km por hora. A aceleração dessa aqui é 2.39. E da outra é 1.98. A de lá ganha em questão de número. Que eu não sei se é o maior número ou o menor número que é mais vantagem. Fala aí nos comentários qual é mais vantagem. Um valor mínimo ou um valor máximo em questão de aceleração. Isso aqui eu não sei. Agora a quilometragem eu sei que o maior número é mais vantagem. E a resistência é 6.5. Dessa e a resistência dessa é 7.2. Então a outra tem mais vantagem na resistência. E o que essa aqui tem que a outra não tem é nitro. Então essa aqui já está ganhando em questão de funções extra. Então eu vou equipar aqui a entrega grátis aqui. Porque depois que eu fiz a melhoria para o nível 3 eu nunca entreguei. Então vamos ver lá na rua. Furador de estrada nível 3. E aí vocês possuem alguma dessas motos. Então vamos pegar aqui. Tirar essa arma da arma aqui. Então essa aqui é uma espécie de moto fechada. Que tem aqui várias né. No jogo. Tem umas três tipos. Aí depois que o Jason entra aí você tem como ver ele mais. É a vantagem dessa moto aqui galera. É porque é você não tem como cair. Olha aí. Essa moto aqui ela é específica. Para você fazer aquele tipo de missão. É que você corre lá na arena. Não sei se é de anel. Colher anel. Acho que não é não. É de outra. Para chegar rápido. Essa aqui é melhor. Para fazer porque você não cai. Gostei da motinha. Então. Essa aqui é uma espécie de moto. Fechada. E aí eu não sei se existe esse tipo de moto na vida real não. Meu velho. Isso aqui é só invenção. Da Game Loft mesmo. Porque essas motos fechadas. E o nitro dela já é o galonjo. Meu velho. Você não cai de forma nenhuma. Porque é fechada. Então. A vantagem. De você ter essa moto aqui é isso. Então. Como eu falo sempre aí. Nos outros vídeos. Com os outros itens. Que é para. Você não se preocupar de comprar isso aqui. Se aparecer fácil na loja. Se você não tiver. Pode comprar. Porque essa moto aqui. Ela é boa. Mas é muito tempo de missão aí. O nitro dela vai longe velho. O problema aqui é que não está tendo espaço. Muito obstáculo na rua. Os carros. E não tem uma reta aqui. Ok. Deixa eu completar aqui. Que eu vou testar aqui. O nitro dela. Tudo completo. Está vendo velho. O nitro vai longe. Então. Eu gostei dessa moto aqui. E aí. O que vocês acham dela. Quem já usou. Ela está escurecendo. Escurece bem na hora. Que eu vou fazer. O review aqui do negócio velho. Mas só que é ruim. O ruim dessa moto aqui velho. É porque. Não vai ter como vocês. Chamar num grau. Ela aqui. A dirigibilidade dela. É semelhante. A dirigibilidade. Dos carros fechados. Entendeu. Ela é veloz. Ela aqui. Então galera. Essa aqui. É a furador de estrada. É a primeira moto fechada. E com o nitro. A ser lançada. Num gangsta Vegas. Beleza. Então. Vamos. Para a segunda moto. A segunda moto aqui. É abraço obscuro. Como eu falei na introdução. As fichas técnicas. São diferentes. Né. É. Deixa eu ver. Se é épica aqui também. Que eu nem. Esqueci. Eu esqueci de olhar. É. Todas as duas. Todas as duas. São itens épicos. A entrega aqui. É grátis também. Porque. Eu nunca entreguei. Depois que eu fiz a melhoria. E. Vou olhar aqui a entrega. Né. Para vocês. Para ficar um vídeo aí. Bem explicado. Vou olhar aqui. A entrega é. 99.970. Dessa daqui. Que eu fiz o review. Vamos ver. Dessa aqui. Dessa aqui. Depois eu mostro que. É grátis. A primeira entrega. Beleza. Então. Vamos. Para a rua. E lembrando galera. Que. Elas vocês. Podem mudar de cor também. Viu. Vamos pegar aqui. Essa aqui. É uma moto bonita. É. Eu faço um review. Eu deixo só na. Cor original. Galera. Porque. Eu prefiro deixar na cor original. Né. Para ficar. É. Organizadinho. Olha aí. Uma moto fechada também. Sem ligar a outra. Essa aqui. Só não tem nitro. Abraço obscuro. Ambas. Niu. Três. Beleza. Ela aqui tem. Uma chama aí. Como vocês estão vendo. Tem uma espécie de chamas. Aí. Aí cima. Tá vendo. Em cima da moto. Então galera. Essa aqui é uma moto. Mas. É. Ela é mais bonita. Do que a outra. Digamos assim. Mas em questão de função. A outra tem. A função que é. Que é. O nitro. Né. Que já é uma coisa mais. Né. Que essa aqui não tem. Mas boniteza. Em questão de boniteza. Essa aqui é mais bonita. Mas. Ambas as duas. Serve para fazer as missões. Específicas. De arena. Né. Lá. Que. É. O piloto. Não tem como. Sair da moto. Na hora que cair. Então. Essas missões que exigem. Esse tipo de. Habilidade. Essas duas motos. Dá para fazer a mesma coisa. Mas. Se você precisar de correr. Demais. A outra é melhor. Porque. Tem nitro. Entendeu. A outra tem nitro. E essa aqui não tem. Então. Digamos assim. Vamos fazer aqui. Uma pequena. Comparação. Em questão de beleza. Essa daqui ganha. Em questão de habilidade. E funções. A dela ganha. Né. Melhor assim. Né. Aí. Mas. Fazendo a comparação. Das duas. Né. É. A outra vai ganhar dessa daqui. Porque o que a galera quer. É. Correr. E a de lá. Está tendo a função nitro. Diferente dessa daqui. Né. Então galera. É isso aí. O objetivo do vídeo. Foi mostrar. As duas na rua. Na prática. E mostrar também. As funções. Delas. As características. Né. As delas. Na loja. E eu mostrei para vocês aí. E se vocês gostaram do vídeo. Aí galera. Se inscreva no canal. E para me ajudar. É. Esse vídeo aqui. Especialmente para os viciados. Mesmo em Gangsta Vegas. Os viciados. Os gangsters. De carteirinha. Os gangsters. De carteirinha. Eles gostam. Eles amam. Eles amam. Qualquer tipo de vídeo. Que fala sobre Gangsta Vegas. Então. Especialmente para vocês. Os hats. É claro que vai odiar. Mas. Vocês que. São. Apaixonados. Viciados. Loucos. Por games. Ou seja. Loucos. Por gangsta. Vai curtir. De montão. Esse vídeo. E se inscrever no canal. E comentar. E tchau. E se inscrever no canal.